Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Tiebreak, o jogo oficial da ATP e da WTA. Ao que tudo indica, o jogo tem padel, que é a modalidade que está na moda. Vamos experimentar aqui pela primeira vez, fazer aqui um bocadinho de gameplay para percebermos como é que está este jogo de ténis. Plenal Tutorials, eu não vou fazer Tutorials, não nos vemos aqui. Tournament Career Online, um menu simples e direto. Ainda temos aqui algumas, Player Creator, Logo Creator, ok, dá para criar aqui algumas coisas. Eu espero que esta música licenciada não me dê problemas, mas ter paciência. Play Now, o que é que vamos jogar? Singles, Doubles, Manage, vamos fazer Singles. Ok, isto parece-me ser... Eu não estou muito por dentro do mundo, mas pelos vistos, já que eu vi que está aqui, tem as atletas oficiais, será que temos o português? Tem aqui o ranking ATP, portanto é um jogo oficial licenciado, então vou querer que toda esta geração de atletas... Deixa eu lá ver, olha o Nadal aqui. Ah, cá está o Nadal, muito bem. Olha, temos o Nuno Borges, pronto. Vamos jogar com o Nuno Borges? Será que tem mais alguém? Não. Português. O nosso Nuno Borges, vamos lá. Então, aqui, onde é que ela anda? Onde é que ela anda? Vamos ver se ela é boa ou não. Siga, select. Ok, é jogar ténis, eu pensei que íamos experimentar o padel, já vamos ver se... Pronto, vamos fazer então uma partida rápida. O que interessa também é mostrar aqui a jogabilidade. Jogos de ténis não têm abundado assim muitos. Portanto, é um género que também me parece um bocado estagnado naquilo que sempre foi os jogos de ténis, um bocadinho como ao futebol, assim, nada há muito a acrescentar. Muito bem. Vamos ao ar. Ok, vamos ser nós então a servir. Ele prefere... E agora como é que isso joga? Eu não fiz o tutorial, portanto, olha, será barrazinha? Não? E agora, como é que se joga? Ah, borra, não faço estutoriais. Não, isso. A padeira. O que é? Epá, a física parece-me ser gira. O que é que se passou ali? Que vôlei foi aquilo que eu fiz? Flat? Epá, vá lá, meu. Manda-me ao ar e... Andola, vamos ver como é que é isto. Ok, eu acho... Quanto mais depressa, mais vaga a malta. Controles. Então, ball toss, x. Ball save serve. O save serve faz com aquilo que eu fiz à pá da arcade, não há muito. Então, ball toss. Ok, vamos tentar outra vez. Eu acho que estava a fazer bem, mas... Ele não faz nada, estou carregando um x. Ele não faz nada, então vai à pá da área mesmo. Come on, isto é um exagero. Malta, eu já joguei muitos jogos de tênis e isto nunca me aconteceu. Eu carregari todos os botões e ele não faz nada. Não? Eu estou carregando todos os botões, especialmente, que fizesse uma padeirada, uma coisa assim. Bem, bolsa. Isso. Será que ele faz este movimento sozinho? Não. Pronto. É um triângulo. Ele faz... Estou envergonhado de estar a gravar este vídeo, acredita em, malta. Porque slice... Porque não faz sentido. Eu carrego o botão para servir. Ele devia mandar. Pronto. Descobri. Bola a fundo, malta. Como é que é possível? Boa. Olha, dá para aplaudir à jogada do adversário. Olha, gostei deste promulgar. Bom desperdício. Tile break. Ah, agora já te lixe. Queres ver? Então. Ainda agora fiz bem. Olá. Já não vai lá outra vez. Pronto. Ah! É muito rígido. Pronto. Ora. Ok. Fora. Foi fora. Foi fora. Ponto para mim. Boa. Bem jogado. Tenho que ir fazer o tutorial a seguir. Porque parece que não mexe. Ou temos que carregar algum botão para correr. Ou o quê? Já jogou em jogos de ténis. Ok. Bem jogado. Bem cortadinha. Ah pá. Ah pá. Personagem. Bom, é difícil, mas... apanha-nos sempre um contrapé. Andá lá a balaar. Isto é incrível que ele... Isto é incrível que ele... Toma. Vai buscar. Grande serviço. Toma. Toma. Eu assim ganho sempre. Não? Ah, sacana. Ah pá. Então, quando a gente não sabe jogar ténis... Quando a gente não sabe jogar ténis, é assim que se serve. Assim, pronto. Mete a bola em campo. Acho que a inteligência artificial não está à espera desta jogada. Segundo ponto que eu faço é igual. Vamos lá aqui ver. Toma. Vamos lá. Toma. 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 Ganhei ponto. Malta. Fica aqui um pouco e... Poucos e dicas de... Querem ganhar partida fácil é assim. Um gajo que tem um parvo. Pronto. Ah, mandei para fora. Boa. Bem jogado. Não, não é assim. Tem que ser mais espadeiro. Tic. Querias? Vai buscar. Tic. 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 Vai. Vai outra vez. Vai joga-se. Calma. Assim, bolas curtinhas. O gajo até se passa. Opa, 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 opa. Não faças isto. Não, é muito arriscado. É assim. Cortar a bola por baixo está sujeito a passar a renta à rede, não é? Este gajo parte-me todo com estas bolas colocadas. Não pode ser. Tie-break. Vamos lá. Passou. Ainda fui lá. Que é estupidez. Bola rápida. Ah. Ok. Bom, vamos fazer a última sequência. Será que eu vou conseguir? Eu um bocado consegui voar como? Mantive por meio do botão? Não. Já não é como eu disse. Tic. Vamos lá fazer aqui um ponto. Fojo da hipótese. A inteligência do céu não está preparada para padeiradas, não é, malta? Reparem nisto. Como é que é possível? Tic. O gajo vem ali. Tau. Ah. O negócio também foi chojo. Não é hipótese, meu. Lá. Tic. Está ali. Ai, que bruto. Que bruto. Epá. Não há hipótese. Tinha que fazer o tutorial, obviamente. Pronto. Desculpa lá não ter feito o tutorial de um jogo de tênis. Mas é assim. Eu já joguei muitos jogos de tênis. Super intuitivos. É pegar... Epá. O boneco até podia falhar. Mas, epá. Ele ao menos respond... Respondia, não é? Bora. Vamos ganhar isto. Tic. E agora? Querias para fora? O que é que tu sabe o que é que há de fazer à bola? Quando eu volo assim... Ah. Estamos a ganhar. Não. Não. Não é assim que se vola. É assim. Tic. Ah, fuck. Bom. Estamos empatados. Bora. Vamos ao desempate. Não é assim. Tap, tap. Tic. Bom, o boneco também não se mexe muito. Velhos tempos de um, sei lá, um Virtua Tênis. E o boneco se manda para o chão. E não sei o que. Este gajo não se... Não se mexem. Não é, querias. Vai buscar. Ah, não. Tau. Passou. Não passou. Ah, não passou. Bolas. Pronto. Vai. 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 Que exigir. Bom. Ixi. Vai lá vai. Deixou-me pregado. Bora. Bora. Não passou. Bora. Ponto para mim. Vem cá. Vai. Não. Bem jogado. Bom, chega deste jogo. Vamos explorar a ver se tem então um padrão ou não. Como tinham dito. Nós temos que desbloquear eventualmente. Deixem só aqui ver no instante. Play now. Tínhamos os tutoriais. Este play now. Double, singles, auto, manage. Não. Isto é os saves. Então não sei o que é que tenho que fazer. Singles, doubles. Tutoriais eram muito importantes. Strife. Aí ainda por cima. Pronto. Isto ainda por cima. Os tutoriais estão todos bloqueados. E temos que ir fazendo um a um. Pá, eu sinceramente é o tipo de coisas que eu não tenho muita paciência para os jogos de esporte. Depois de termos jogado dezenas de jogos neste ano do ténis. Temos que descobrir mecânicas novas. Não percebi como é que servia. Mas pronto. Malta. Este é o primeiro contacto deste título de ténis. E obviamente que parece um bocadinho patético. Mas isto é o primeiro contacto que nós temos com os jogos. Eu acho que eu quando gravo este tipo de jogos de primeiro contacto sem ter jogado previamente o objetivo é mesmo para vocês verem aqueles primeiros 15, 30 minutos, uma hora de jogo em que nos estamos a habituar a todos eles. Há jogos mais difíceis ou não. E acreditem que no meu caso há muitos jogos que me faz desistir logo no início quando o jogo não me agarra. Não é a questão deste caso. Obviamente já é um jogo de esporte. Requer que se aprenda obviamente a jogar. mas é para verem que eu não andei a treinar para trás para chegar aqui e fazer um grande vídeo de grandes jogadas. Isto é puramente um primeiro contacto. Espero que gostem do vídeo. Espero que tenham gostado deste título de ténis que sinceramente não existem muitos no mercado. Vejam se gostam ou não. Digam nos comentários o que é que vocês acharem. O like é importante para apoiar este vídeo. E vemos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço.